Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo. Ou seja, tudo o que você precisa para ter uma vida plena de imigrante. E vamos ao guia definitivo, as coisas mais importantes que você precisa saber para comprar um carro na Irlanda. Primeiro, é claro que você precisa definir o orçamento, o máximo que você está disposto a pagar, o que você precisa em um carro para você poder decidir modelo, tamanho e etc. Eu não vou me aprofundar nesses passos, pois isso você já sabe, porque é o mesmo processo comprando um carro no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo, né? Vamos falar então do que é específico aqui na Irlanda e o que você precisa entender para comprar um carro com segurança. Então vamos começar. NCT, o que é e como funciona? NCT é o National Car Test. Se o carro tem 4 anos ou mais, ele tem que ser testado. Quando você tem que fazer o NCT? A cada 2 anos, se o carro tiver mais de 4 anos e menos de 10 anos. E todo ano, se o carro tiver mais de 10 anos e menos de 30 anos. O que é que o teste analisa? Ele analisa se o carro está em condições, se ele está apto para rodar de forma segura nas vias. Lá no site do NCT, que é esse aqui que está aparecendo no site, tem uma lista certinha do que eles avaliam. Inclusive, essa é uma métrica importante para você. Na hora que você for comprar o carro usado, já fica de olho em quando que ele foi aprovado no NCT. Porque se for uma data recente, significa que ele acabou de ser oficialmente testado e está sem problemas. Quanto custa para fazer esse teste? Custa 55 euros. E se o seu carro falhar no teste, o reteste custa 28 euros. E aí você tem que agendar esse reteste dentro de 21 dias e o novo teste deverá ser concluído dentro de 30 dias após o teste original. E se você falhar no reteste, gente, eles vão dar uma lista exatamente do que não passou e o porquê não passou. E aí é só você levar essa lista no mecânico, ele vai corrigir todas essas coisas e aí você volta lá e você vai passar no reteste. Outro ponto, seguro do carro. O seguro aqui na Irlanda é obrigatório e você tem que ter um seguro de responsabilidade civil, que é o third party. Em caso de carros usados, muitas vezes o seguro vai ficar mais caro que o valor do carro. Mas vamos explicar como que funciona. Tem vários fatores que vão fazer esse gasto ficar maior ou menor. Primeiro, na hora que você for comprar o carro, você já pode checar quanto que vai ficar o seguro rapidinho com uma cotação online mesmo. A única informação do carro que você precisa para fazer isso é a placa, que eles chamam de registration number. Em português seria número de registro. Então uma vez que você tem a placa do carro, o número de registro dele, você entra no site de alguma seguradora qualquer na internet e preenche o formulário de pedido de orçamento. E aí já vai aparecer ali um total em euros. Esse valor que vai aparecer é o valor anual. Você pode pagar ele à vista ou muitas seguradoras dão a opção de você parcelar esse prêmio. Mas aí vai ser com juros. Pronto. Agora você aprendeu a descobrir o preço do seguro de qualquer carro na Irlanda e como esse é um gasto que você vai ter que fazer no mesmo dia que você pegar o carro, então isso aí já tem que estar no seu orçamento lá, junto com o valor do carro mais o valor do seguro na sua cabeça. Porque isso tudo vai sair da sua conta no mesmo dia. Agora, na hora de fechar o seguro, para pesquisar, o que eu faço? Eu vou no Google e coloco Car Insurance Quotes Ireland. E saio abrindo as abas separadas, em abas separadas, todas as empresas que aparecem aí, ali, e vou fazendo um orçamento de uma por uma. E aí eu fecho com a mais barata. Vale muito a pena você fazer isso, tentar com todas as seguradoras possíveis, porque a diferença é bem considerável. Em um exemplo de comprar um carro usado, para você ter uma ideia, eu já consegui preços de seguro para o mesmo carro, com a diferença de seguro com valor mais que o dobro uma da outra. Agora vamos entender o que vai fazer esse seguro ficar mais caro ou mais barato. Além das coisas normais, que você já sabe que encarece um seguro, como, por exemplo, idade, endereço onde o carro vai ficar estacionado à noite, se o uso do carro é particular ou privado e etc. Tem alguns pontos que eu achei diferente aqui na Irlanda e eu vou destacar agora para vocês. São eles, a sua carteira de motorista. Em ordem, do mais caro para o mais barato vai ser se você tiver só a carteira de motorista brasileira, depois se você tiver a Learner e depois se você tiver a N. Quanto mais nova a N, mais caro. Tem um guia completo aqui no canal, com todo o passo a passo, com valores de como tirar a carteira de motorista irlandesa. Então, terminando esse vídeo aqui, você vai lá assistir para você entender o que é cada um desses tipos de carteira que eu falei, quanto tempo leva para tirar, quanto custa cada etapa e como funcionam essas burocracias todas para tirar a carteira na Irlanda. Outra coisa que vai aumentar muito o preço é o tempo de seguro de carro que você tem no seu nome. Então, até se você já foi nomeado no seguro de alguém, já vai ajudar e muito a diminuir esse preço. Isso porque a gente tem a questão do No Claim Bonus, que é uma carta que conta com quantos anos você tem o seguro e não usou, e não acionou esse prêmio. Quanto mais anos você tiver seguro no seu nome sem acionar, maior é o desconto do seguro. Então, aqui na tela, vocês podem ver que se você nunca teve o seguro, você tem 0% de desconto. Agora, com um ano só, você já pula para 38% de desconto e assim vai escalando, escalando, como está aí na tela. Então, infelizmente, o seu primeiro seguro vai ser caríssimo, porque você não tem esse desconto e também, provavelmente, a sua carteira vai ser nova ou vai ser brasileira, né? Outra coisa que vai encarecer o seguro é se o carro é muito velho ou se o carro é importado. Tem mais motivos, além desses que eu falei, mas em questão de Irlanda, eu acho que os mais marcantes específicos são esses. Próximo que você tem que saber é a Taxi Road. É obrigatório também e é o imposto de circulação de veículo na Irlanda. É uma taxa anual que ela é calculada a partir da taxa de CO2 emitida pelo carro e ou a capacidade do motor. Como e onde descobrir o valor dessa Taxi Road para o carro que eu quero comprar? Você vai entrar nesse site aqui, motortaxi.i, e aí você vai colocar a placa do carro e já vai te mostrar o valor anual. Então, na hora de você comprar o seu carro, você vai avaliar mais esse valor aí também e vai ver quando que ele vence, porque aí você vai ter essa dívida aí para você pagar. Maria, onde comprar carro usado? Como que eu acho? Onde que eu pesquiso? O site mais usado na Irlanda para isso é o Don't Deal, que está aqui na tela para vocês. Mas tem outras opções também, como Cars, Irland e etc. Eu pesquiso geralmente só pelo Don't Deal mesmo, e aí eu já acho o endereço das garagens, vou pessoalmente ali nas concessionárias e tal para ver o carro, fazer o test drive e etc. Aí uma coisa, se você estiver comprando carro usado também, como checar o histórico do carro? Se esse carro já foi batido, se tem algum problema com ele, enfim. Tem um site que se chama MotorCheck.ie, está aqui na tela para vocês, que além de você checar o histórico do carro, você também consegue checar nesse site o valor de mercado dele. Então isso aí já te ajuda se você estiver, por exemplo, numa situação onde você está trocando de carro e aí você quer vender o seu, sabe? Fazer um trade-in, que é bem comum. Você dá o seu carro e mais um valor em dinheiro e aí você compra outro carro. Uma escolha minha, pessoal, né, uma dica aí que você pode não seguir, é comprar de lojas autorizadas, garagens, oficinas, concessionárias e não comprar particular. Porque assim, se der algum problema, você consegue acionar o direito do consumidor com mais facilidade, você tem garantia e outros benefícios. Olha, e onde eu vou comprar carro novo? Carro novo você vai nas concessionárias mesmo, entra no site delas, vê lá o modelo que você quer. Agenda um test drive. Muitas vezes você quer fazer o test drive de carro novo e aí você chega na concessionária, a agenda deles está cheia, porque eles disponibilizam poucos carros para fazer o test drive. Então uma dica é você. Você já vai ter aí o modelo e a marca que você quer em mente, então entra no site e reserva, faz o booking da hora e do dia que você quer fazer o test drive. Porque aí quando você chega lá, eles já vão, já vai estar tudo agendadinho. Uma coisa para prestar atenção, se você ainda não tem a carteira de motorista irlandesa, ou uma carteira de motorista europeia, é que muitas concessionárias não vão deixar você fazer o test drive com a carteira de motorista brasileira, por questões de seguro. Dá uma olhadinha antes para você não marcar tudo, chegar lá na hora, eles não deixarem você dirigir porque você não tem a carteira necessária. Agora vamos falar sobre financiamento. Se você não vai pagar à vista, então você geralmente vai ter essas opções. O empréstimo pessoal, muitos bancos e cooperativas de crédito oferecem empréstimos para automóveis. Você pega o dinheiro emprestado e adquire o carro imediatamente e você devolve o dinheiro em parcelas mensais e geralmente você paga taxas e juros ao credor. Esse é o comum, né? É um empréstimo comum, financiamento de carro que todo mundo conhece. E a gente tem o Hire Purchase Agreement, que é o HP. É um contrato de locação-compra. O HP é um tipo de crédito frequentemente oferecido por oficinas e concessionárias de carros aqui na Irlanda. Na HP, você aluga o carro, paga o custo em parcelas regulares ao seu credor, que geralmente é um banco ou uma empresa financeira, e você pode usar o carro, mas você não pode vendê-lo sem a permissão do credor. O credor, ele é o dono do carro até você fazer o pagamento final. Seria tipo uma compra alugada. Eu não sei se no Brasil eu acho que chama leasing, se eu não me engano. E aí a gente tem o Personal Contract Plans, que são os PCPs, que é os planos de contrato pessoal. Um PCP, ele é semelhante ao HP, ele é um tipo de HP na verdade. Você paga parcelas regulares e você não possui o carro, você não é dono do carro até fazer o pagamento final. A principal diferença é que você paga parcelas mensais menores, mas aí você deve mais dinheiro no final do contrato PCP. Então assim, num contrato PCP você paga um depósito, continua a pagar prestações regulares, geralmente aí ao longo de três anos, e aí vai ter um grande pagamento único no final do contrato. No final do contrato eles vão te dar algumas opções. Você pode pagar a quantia final e ficar com o carro, aí você se torna dono do carro, ou você pode devolver o carro ao vendedor e fazer um novo esquema de PCP com outro carro. Lembrando que, acho que eu já falei isso, você não é proprietário do carro até você fazer o pagamento final, que o pagamento final seja feito. Então eles vão exigir, eles vão te dar algumas restrições de uso, de uso e manutenção que você vai ser obrigado a fazer, como limite de quilometragem, obrigação de algumas manutenções, revisões na concessionária e etc. Então presta atenção nesses detalhes, porque cada concessionária vai te dar aí umas regrinhas, e eles vão te explicar na hora. Esse vídeo aqui é mais pra você não chegar lá sem saber o que eles estão falando, mas eles vão te explicar isso tudo lá na hora, eles fizeram isso comigo, eu tenho certeza que eles fazem com todos os clientes. Agora uma coisa importante, se uma garagem ou um revendedor de automóveis, uma concessionária dessa, oferecer pra você, pra fazer um financiamento pessoal com eles, eles estão atuando como um agente, o intermediário de crédito, pra uma empresa financeira, e eles estão recebendo uma comissão pra poder te passar esse empréstimo. Então às vezes isso é vantajoso, às vezes não. Então sempre explora todas as suas opções, e aí você vai na mais barata, que vai te dar o melhor valor final, né, o que vai ser melhor pra você. Agora vamos a um bônus pra você que ficou até o final do vídeo. O governo, ele dá subsídios pra comprar carros elétricos novos, de até 3.500 euros. Antes de julho de 2023, esse valor era 5 mil, mas aí mudou, agora é 3.500. Esse grant, que é como eles chamam, pode ser usado pra carros com um preço total entre 14 mil e 60 mil euros, né, carros elétricos novos. O próprio revendedor, a própria concessionária que você tá comprando, vai fazer a solicitação desse valor pra você, vai dar a entrada nesse scheme, e em seguida ele vai deduzir isso do preço total do carro. E além disso, falando em carros elétricos, você pode aplicar para o Home Charger Grant Scheme, que ele vai te dar até 300 euros pra cobrir o custo de instalação de um carregador de carro elétrico na sua casa. Esse assunto de carro é um assunto muito amplo, eu imagino que vocês que estão assistindo agora ainda têm algumas dúvidas, então deixe todas nos comentários, que eu respondo o máximo que eu puder e o máximo que eu conseguir. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça que toda semana tem vídeo novo no canal, e o seu comentário, o seu like, a sua inscrição é muito importante pra manter esse canal vivo. Então se algum dia eu te dei alguma informação de valor, se você gosta do meu conteúdo, por favor, não deixe de me apoiar dessa forma. É gratuito, é só você deixar o seu comentário, o seu like, faz uma diferença enorme aqui pro Maria Quer Viajar. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!